Ataques com drones russos provocaram seis feridos e danificaram vários edifícios na região ucraniana de Odessa. Israel atacou uma mesquita em um hospital em Gaza. Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos ataques. Greve de seis dias convocada pelo Sindicato Alemão dos Maquinistas causa fortes perturbações ferroviárias na Alemanha. A Aliança Europeia dos Portos é a nova iniciativa da União Europeia para combater os grupos de traficantes de droga. Os ataques com drones russos de quarta-feira provocaram seis feridos e danificaram vários edifícios na região ucraniana de Odessa. Kiev anunciou que os sistemas de defesa aérea nas regiões de Odessa e Mikolaiv abateram 11 dos 14 drones lançados por Moscovo. Em comunicado, a força aérea ucraniana afirmou que as forças russas utilizaram drones de fabrico iraniano. Kiev continua a apelar ao reforço dos sistemas de defesa aéreos aos seus aliados ocidentais. Do lado russo, a sede operacional da região de Krasnodar confirmou que houve um incêndio numa refinaria de petróleo no porto de Tuapes, no Mar Negro, no sul do país. Não há registro de mortos ou feridos. O fogo foi extinto durante a noite. As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas. Dária Trepova, acusada de matar um blogger russo em abril de 2023, foi condenada a 27 anos de prisão. Vladan Tatarsky foi morto por uma bomba escondida dentro de uma estatueta que Trepova lhe tinha oferecido como presente durante uma palestra que estava a dar num café de São Petersburgo. Dária Trepova foi condenada por várias acusações, incluindo terrorismo. No julgamento, a mulher russa de 26 anos insistiu que não sabia que o busto continha uma bomba. Imediatamente após o atentado, a Rússia acusou a Ucrânia de ter orquestrado o assassinato de Tatarsky. Kiev não reivindicou nem negou o envolvimento na morte do blogger. Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque a uma mesquita na cidade de Rafá, no sul de Gaza, na quarta-feira. Os mortos e os feridos foram levados para um hospital nas proximidades. As imagens captadas mostram os danos do ataque com edifícios parcialmente demolidos ou completamente destruídos. Os ataques israelitas já mataram mais de 25.700 palestinianos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas. De acordo com o coordenador adjunto interino das Nações Unidas, a organização está a fazer o melhor que pode para ultrapassar a situação. Também os Estados Unidos lamentaram o recente ataque em Gaza. Em Israel, um grupo de cidadãos que se manifestava a favor da libertação dos reféns de Gaza bloqueou o trânsito numa via central de Tel Aviv. De acordo com os meios de comunicação social de israelitas, o protesto ocorreu quando o Catar informou Israel de que o Hamas está a adiar as conversações sobre a libertação dos reféns do grupo palestiniano. Milhares de agentes da PSP, militares da GNR e guardas prisionais juntaram-se na quarta-feira à tarde em Lisboa, no Largo do Carmo, e marcharam até à Assembleia da República. Os organizadores do protesto estimam que tenham participado 15 mil pessoas, dando nota que esta foi uma das maiores manifestações das forças de segurança de sempre. Os polícias cantaram o hino nacional em frente ao Parlamento e entoaram a frase Polícia Unida Jamais Será Vencida. A marcha foi organizada por uma plataforma, composta por sete sindicatos, que foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança. A greve de seis dias convocada pelo Sindicato Alemão dos Maquinistas está a causar fortes perturbações na circulação ferroviária em toda a Alemanha. Esta é já a quarta greve, desde que foram iniciadas negociações coletivas com o operador nacional da ferrovia, Deutsche Bahn. A maioria dos serviços transfronteiriços foi cancelada, apenas estão a ser asseguradas as ligações com a Suíça. De acordo com o Deutsche Bahn, cerca de 80% dos comboios de longa distância foram cancelados, tal como nas greves anteriores. Vários comboios regionais também foram suprimidos. As negociações têm sido difíceis. O sindicato exige uma redução da semana de trabalho, de 38 para 35 horas, sem redução salarial. Os maquinistas reivindicam ainda aumentos salariais e um bónus de compensação pela inflação. A mobilização dos agricultores franceses intensificou-se na quarta-feira, com o mal-estar do setor agrícola a manifestar-se também noutras partes da Europa. Franceses e demais agricultores europeus partilham os mesmos motivos de insatisfação. O aumento do imposto cobrado no diesel usado entre atores, os custos de adaptação às normas ambientais europeias e a concorrência desleal de produtos provenientes de outros países, aos quais não se aplicam essas regras, como o Brasil ou a Ucrânia. Na Polónia, o governo de Donald Tusk quer assinar um acordo com a Ucrânia para garantir que os interesses dos agricultores polacos são protegidos contra um influxo descontrolado de produtos agrícolas ucranianos. Nas últimas semanas, os protestos multiplicaram-se. Os agricultores romenos prosseguem com os bloqueios pelo 14º dia consecutivo. Na Grécia, a história repete-se. Os agricultores tentaram bloquear a circulação nas estradas contra atores, exigindo mais compensações pelas perdas na produção devido a desastres naturais. O diálogo estratégico promovido pela Comissão Europeia, centrado na agricultura e na transição energética, já arrancou. Os agricultores franceses vão prosseguir com os protestos de forma a pressionar o governo de Gabriel Atal por melhores condições de trabalho no setor. São esperados bloqueios em estradas por todo o país, como em Baiona, Pau, Lyon, Grenoble, Paris e ainda na região da Bretanha. Os agricultores tencionam passar vários dias e noites nas estradas e vão preparados. Agricultores de outros países europeus estão a conduzir protestos semelhantes. Na Lituânia, mais de mil tratores bloquearam estradas e ruas no centro de Vilnius, a capital do país. O Comissário Europeu para a Agricultura já veio garantir, que a União Europeia está atenta às preocupações dos agricultores. Enquanto não se verificarem reais mudanças nas políticas, os agricultores prometem manter os protestos. A União Europeia quer colaborar com os operadores privados de terminais marítimos para combater os grupos de traficantes de droga. A Aliança Europeia dos Portos é uma nova iniciativa destinada a reforçar a cooperação e a recolha de informações entre a polícia, os funcionários aduaneiros e os operadores privados destes terminais. Foi lançada na Antuérpia pela Comissária Europeia, responsável pelos assuntos internos. Rival criminal grupos estão trabalhando juntos, colocando grandes avanços juntos no outro lado do Atlântico, redistribuindo-os no outro lado, aqui na Europa. E nós estamos equipando para impedir os grupos criminosos infiltrindo nossos portos com bribeiração e corrupção e threats. Em 2023, registrou-se um grande aumento das apreensões de droga em vários países europeus, com os grupos a explorarem as deficiências de segurança interna nos portos. A nova aliança tem por objetivo desenvolver as medidas de combate ao tráfico, que já existem em alguns locais, e alargá-las a toda a Europa. O Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre o desenvolvimento de uma nova estratégia marítima que apela à restrição do investimento estrangeiro em infraestruturas da União Europeia. Esta restrição inclui portos e aponta em particular para a influência crescente da China. Na Grécia, uma empresa pública chinesa tem uma participação maioritária no porto do Pireu. Estes investimentos permitiram a modernização do porto e aumento do tráfico de contentores, mas a influência crescente de Pequim está a causar alguma agitação. Um recente relatório do Parlamento Europeu sobre estes investimentos chineses identifica o risco de dependência econômica. O mesmo relatório alerta ainda para os riscos de segurança e cibersegurança, bem como para a possibilidade de espionagem e sabotagem. No centro das preocupações está a Estratégia de Integração Militar e Civil Nacional da China. A nova estratégia portuária pretende assim proteger ainda mais os portos da União Europeia das influências estrangeiras. Ainda não, 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 não. Obrigado.